Salve, salve, Massa Atlético de todo o planeta, começa agora mais um programa do seu canal Tiago de Araújo com aquelas notícias curtinhas, né? E hoje, hoje é comigo, hein? Tiago de Araújo Tiago de Araújo, essa galera chegando, vamos chegando, boa terça-feira, mas antes, né, deixa a sua inscrição, vamos bater aí 20 mil inscrições e também deixa seu like, que importante aqui pro nosso trabalho, combinado? Então vai todo mundo aí chegando, se inscrevendo, muito bacana, vamos falar uns temas hoje que ontem foram caindo como uma bomba, né? Aí, meu amigo, aí, Milton Neves falou da possibilidade do Di Maria, é, e o meu amigo Everton Ribeiro, ele que realmente é um grande comunicador, falou de Edenilson, falou de Johan, então algumas notícias aí ontem, vamos debatê-las hoje aqui, então vai chegando, deixando seu like, muita coisa legal pra gente falar. Então, primeira notícia, vamos falar então da questão aí, das novidades sobre Edenilson, né? O jornalista Everton Guimarães, hoje de manhã, trouxe uma novidade no caso de Edenilson do Galo. O clube mineiro pode envolver outro jogador na negociação pra aquisição do volante do Internacional. Olha só o que o Everton falou. É, sobre a questão de reforços, vamos lá. O que não é novidade é a questão do Edenilson. O Atlético tem interesse, como já, desde a chegada do Rodrigo Caetano aqui, o Atlético tem interesse no Edenilson. Parece que agora a coisa está um pouco mais próxima de acontecer. Eu não sei que tipo de negócio pode rolar, mas o que eu sei é que pode acontecer uma entrada de jogadores no processo, mais uma parte em dinheiro, pra que o Atlético traga o Edenilson. Talvez até o Johan entre na negociação para o Internacional. Parece. Não estou cravando absolutamente nada. É, falou aí do Johan da possibilidade de entrar na negociação com o Edenilson, né? Mas mais tarde, o próprio Everton Guimarães entrou em contato com o Galo e descartou ao menos essa possibilidade do Johan no Inter. Então, gente, dá uma olhada aqui, né? Nesse tweet aqui do Everton Guimarães. Já confirmei aqui que Johan não vai. Johan não está envolvido na negociação por Edenilson, do Internacional. Então, tá aqui o Everton Guimarães postou no seu Twitter, né? Com relação ao Johan, que inicialmente ele havia colocado aí partícipe dessa negociação, mas não mais, né? E aí, o meu amigo também, o Vadson Fernandes. Obrigado, viu, Vados? Obrigado. Ele que faz aí sempre o conteúdo aqui dos nossos canais, enfim. O que já é mais certo mesmo é a chegada do volante Edenilson do Internacional. A expectativa lá na cidade do Galo é que tudo seja resolvido o mais rápido possível e que o volante seja apresentado nos próximos dias. Esse aí, segundo Milton Neves, né? Que falou sobre isso. Agora, eu queria saber a sua opinião. E aí? Você curtiu aí essa questão do Edenilson? Você gostaria que ele viesse? Gostaria que também o Johan estivesse em negociação? Vai comentando que eu quero saber a sua opinião. E antes a gente vai falar da 1xBet, gente. A 1xBet é simplesmente aí a sua plataforma de trade esportivo. E com a palavra hoje tem galo, você dobra o seu primeiro depósito. Links na descrição e aí também nos comentários e no QR Code na tela. Temos aí o OrtoAligner, que é alinhar os seus dentes de forma transparente. E com o OrtoAligner Club, pagando mensalmente, é na OrtoAligner. Também temos o Gerencianet. Começar o ano 2022 aí com a conta digital do empreendedor. Então, baixe já o aplicativo e abre a sua conta. Vamos então falar de mais temas aqui, né? Hoje as curtinhas. Vai deixando o like aí, gente. Vai participando, que é muito importante aqui pra nós, né? Bacana demais. Então, vamos falar agora sobre a questão. A bomba, né? A bomba aqui da possibilidade do Di Maria. A bomba de ontem à noite que estourou e animou toda a massa. A possibilidade do craque argentino Di Maria se tornar reforço do galo. E quem trouxe essa bomba foi o jornalista Milton Neves, gente. Então, pra quem não viu, eu vou colocar aqui pra vocês verem o que ele falou, né? Sobre essa questão do Di Maria, que realmente o Milton Neves ontem... A gente tava ao vivo, né? E eu vi essa notícia aqui ao vivo. Atenção! Galo acertando com o Di Maria do PSG. E com o Edenilson do Inter. E o Luan Maluquinho está indo pro Santos. Claro que os negócios podem engorar. Mas o papo é firme com os empresários dos dois jogadores. Anotem! É, e falou mais aqui, né? Meu amigo Wadson Fernandes sempre capturando a melhor notícia. E tá aqui, ó. O Wadson Fernandes replicou, né? Uma fonte muito quente lá de BH. Me bateu que o galo negocia com o Astro Di Maria do PSG. É isso aí, ó. Nada fechado, é claro. Mas minha fonte, que é muito bem relacionada aos bastidores do galo, afirma que contatos já foram realizados. Isso aqui segundo Milton Neves, né? E o Milton Neves completa, né? O tempo dirá se esse será um delírio ou uma realidade. Pode ser que vire um novo Anelka ou um novo Drogba. Mas a verdade é que o poderoso galo, como tem que ser, sonha alto no mercado da bola. Di Maria pode ser o novo Astro da seleção do galo. Segundo aqui, o Milton Neves no UOL Esportes. É, gente. Agora é um momento de muitas especulações, né? A gente sabe. Mas de qualquer forma, aí a gente teve... Aí o Jorge Nicola trouxe, né? E o Everton Guimarães trouxeram fontes do galo, revelando a possibilidade de dar negócio entre galo e Di Maria. Vamos ver o que eles falaram. Primeiro aqui, o que o Nicola falou, olha só. Fui checar essa história do galo contratando ou conversando com o Di Maria. Uma fonte minha importante e bem respeitada no Atlético Mineiro assegurou que não existe absolutamente nada. É, segundo o Jorge Nicola, não existe absolutamente nada. E o Everton também falou sobre essa questão de Di Maria, olha só. Sobre a questão que ontem foi informada pelo Milton, envolvendo o Di Maria. Eu fui atrás da informação e não procede. Tem a menor possibilidade disso acontecer. Uma pessoa do Atlético me passou, inclusive agora há pouco aqui. Enquanto a gente estava no intervalo, disse que é piada isso. Não tem o menor sentido. O Milton sabe do respeito que tem por ele, mas é uma coisa que não existe. Então esse negócio do Di Maria que o Milton informou, e não foi só o Milton, não procede. Portanto, não vai acontecer. É uma coisa... É, então, desmentiram essa notícia do Di Maria. Gente, olha que bacana. Vamos mandar um abraço para o Aquabit, que vai ser o maior parque de liga do esforço do Brasil. Adquira já a sua cota com os contatos aqui na descrição e na faixa do seu vídeo, né? Temos também a Bruxels e a cerveja Puro Malte. Sensacional. E quem quiser levar para o seu estabelecimento, está aí. Televendas na tela e na descrição. Bruxels. Também temos a Loja do Galo Savas. Manda um WhatsApp. Entregamos para qualquer lugar do Brasil. 999500040. Loja do Galo Savas. E também, Sabor da Carne. Basta experimentar para se apaixonar. Estamos abrindo aí a nossa loja na Silva Lobo. Em breve, Sabor da Carne Gourmet. Também temos Woodpecker. Aí um novo conceito em móveis e armários planejados. Samuel e companhia fazendo um trabalho sensacional. E temos também o Melhor Pastel de BH. Na Pastelaria, Marília Dirceu. Faça já o seu pedido. Aí os links e contatos estão na descrição e também na faixa do vídeo. Pessoal, vou agradecer a presença de todos. Amanhã tem mais vídeo, mais notícia. Muito obrigado. Hoje foi comigo, hein? Tiago de Araújo. Tiago de Araújo com os vídeos das curtinhas do galão, hein? Então simbora aí. Amanhã nós estamos de volta. Obrigado pela presença de todos. Um abraço.